E aí rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí falando sobre o azulão dando ataque epilético Rapaziada, a galera tá confundindo muito esses sintomas do pássaro virando a cabeça dando ataque epilético com o mal de Newcastle Nem sempre pode ser o mal de Newcastle, porque o mal de Newcastle mesmo, raiz mesmo O problema é uma peste aviária, é uma praga aviária, é um vírus que não tem tratamento no Brasil Existe sim uma vacina para animal de corte como galinha Só que lá fora, aqui no Brasil a gente não tem uma vacina especializada para árvores canora, árvores que se veste de canto Então se a sua ave realmente pegou o mal de Newcastle mesmo, real, não existe um tratamento para isso Só que, por que você vai passar o tratamento se esse problema não existe tratamento no Brasil? Porque ele é muito confundido com uma deficiência de vitaminas Pássaro com deficiência de vitaminas, uma alimentação toda errada e precária Ele também costuma ter convulsões, ataques epiléticos, inúmeros problemas que podem causar uma falta de suplementação Outra coisa, eu vou deixar passando todos os sintomas do mal de Newcastle E como você prevenir o mal de Newcastle O mal de Newcastle, na verdade, atinge o sistema nervoso da ave A ave perde sensação, o senso de profundidade, o senso de equilíbrio Ele fica paralisado durante alguns momentos Ele fica rodando sem rumo na gaiola de pescoço virado Só que, igual eu falei, a falta de suplementação, deficiência em algumas vitaminas Pode causar sintomas parecidos Até a coxidiosa também, em alguns momentos, pode também A pessoa não ter o conhecimento, ela pode confundir com isso também Então é interessante, cara, o seguinte Para você cuidar, tentar tratar esse problema dele Sendo, igual eu falei, que não seja realmente o Newcastle Você vai fazer uma suplementação de alguma vitamina Por exemplo, na minha opinião, a vitamina é melhor quando você tratar esse tipo de coisa dele Vai ser o Vitagold potencializado, o Protezite Puris ou o Emolitan Gold Se você conhece alguma outra vitamina que seja melhor do que essa que eu citei agora Você pode estar fornecendo para ele Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos comentários Uma lista de tratamento que eu achei na internet Que a galera usou, só que Não é para você pegar essa lista toda e jogar tudo em cima da sua ave, não Lembrando que excesso de vitamina pode forçar o fígado da sua ave Então faça uma semana com a suplementação direto E dê uma pausa de 15 dias Dê uma pausa de 15 dias Você vai fazer uma semana com alho na água, direto Ou você pode usar o pó do alho na falinhada dele Por que o alho? O alho age como aumenta a imunidade dele Age como anti-inflamatório natural Entre outros benefícios que eu não estou lembrando agora de cabeça Mas vou deixar passando na tela também Passou os 15 dias Você pode voltar de novo com a suplementação Se ele continuar com os ataques epiléticos, dando os mesmos sintomas Você continua de tempo em tempo, de 15 em 15 dias fazendo a suplementação nele Até o organismo dele se estabilizar com a suplementação Lembrando que não pode ser um atrás do outro Você tem que realmente dar uma pausa de 15 dias Para não forçar o fígado da sua ave Se você quiser também, entre esses 15 dias Você pode estar fornecendo para ele um chá de bolo Por que? Para tentar aliviar a pressão em cima do fígado dele Já que você vai suplementar com ele Fazer uma longa jornada de suplementação com ele Dentre as pausas de 15 em 15 dias Você pode fornecer o chá de bolo Ou simplesmente colocar uma folhinha de bolo lá E algumas ave, alguns azulão comem a folha de bolo Se o seu não comer a folha de bolo Você pode fazer o chá Em questão do alho Igual eu falei, você pode botar o alho em pola farinhada Ou um pedacinho de alho no bebedouro Trocando a água de antes de 12, 12 horas Porque passando de 12 horas A água fermenta e pode causar mal a sua ave Então tem que trocar a água O alho não pode ficar mais de 12 horas no bebedouro Mas você tem que prestar atenção e trocar a água constantemente Durante essa semana que você fizer o tratamento com o alho Beleza, rapaziada? Outra coisa também A galera fala muito sobre isso também Em questão do Ivomec Para tratar esse tipo de problema Igual eu falei, esse tipo de vírus não é combatido com Ivermectina Mas se você quiser Você pode pingar uma gota do Ivomec No bico ou na nuca Apenas uma gota É por isso que eu não aconselho você misturar o Ivomec com alguma suplementação Para não acabar matando a ave sem querer Dentre esses 15 dias de pausa Você pode substituir a suplementação E fazer a aplicação do Ivomec Uma gota no bico ou na nuca E dar uma pausa de 15 dias O Ivomec, mesmo sendo uma gota É muito forte Depois de 15 dias Você também quiser fazer uma vermifugação na ave Você também pode Lembrando, rapaziada Todo tratamento que você fizer Tem que ter uma pausa Para não acabar dando uma overdose na sua ave Forçando o fígado dele Senão não adianta de nada Tem que dar uma pausa Para o organismo do pássaro Voltar no estado normal dele Eliminar um pouco dessa suplementação sintética Outra coisa que eu estava esquecendo, rapaziada É deficiência em magnésio Também tem sintomas parecidos com o mal de Newcastle E que tipo de alimentação você pode fornecer para ele Para ele que tem magnésio na composição E que vai ajudar também a reverter esse quadro Banana, abacate e espinafre São ricos em magnésio Vai ajudar a suplementar a sua ave também Junto com o tratamento que eu já passei É muito importante que vocês focarem Nesse experimentação Ah, mas abacate engorda Mano, joga no voador Forneça um pedacinho de abacate para ele Que não vai ter problema Ele precisa ser suplementado da maneira correta Para reverter esse quadro Caso ao contrário Ele continuar dando esses ataques Tendo esses problemas na gaiola Ele pode acabar vindo a óbito Então é melhor Ele engordar um pouquinho E você conseguir reverter esse quadro E depois jogar no voador Então forneça abacate, banana e espinafre Ricos em magnésio Vai ajudar a sua ave a melhorar Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Comenta, compartilha Deixa o like para ajudar o canal Se você não é inscrito no canal Se inscreve para novos vídeos Se você quer mais sobre o Azulão Comenta aí Que eu vou trazer mais para você Valeu, falou e a nós Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend